Olá pessoal, tudo bom? Sou Wagner Duarte, responsável pela ação entre amigos oficial e tem muita gente brincando aí, levando para outro nome, né? A ação do malvadão. Por que isso? Não tem nada de errado ou até mesmo levando para o outro lado, tá? Malvadão é porque eu estou liberando todas as ações de início, logo de primeira. A gente ia fazer uma, assim que fosse sorteado, fizesse outra, né? Mas está todo mundo ansioso para obter os prêmios. Então a gente liberou 10 ações, tá? 5 mais 5 de uma vez só. E para você não perder a sua oportunidade de participar destas e poder concorrer a todos os prêmios, vou deixar muito fácil para você, tá? Logo abaixo desse vídeo você vai encontrar aí links de direcionamento para o grupo de WhatsApp, Facebook e Instagram. Inclusive o Instagram está bombando, está liberando prêmios de montão. Então participe, aguardo você por lá.